Ô rapaz, tá fazendo o que aí cara? Desce daí, desce daí meu irmão Desça daí seu forno, desça daí, desça daí seu forno, desça daí Desça daí chifro do que que há, você ganhou foi ganha, não foi águas pra voar Então cê agora vi a rebola, então vem na continuação Penetra, penetração, penetra, penetração Vinha piroga socando direto, mano entrando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Vinha piroga socando direto, mano entrando e saindo no teu bucetão Quica no pau meu bem, quica no pau meu bem Vai sentando com a rabeta, igual você não tem pina Quica no pau meu bem, quica no pau meu bem Vai sentando com a rabeta, gostosinha, igual você não tem Vou penetrar, vou me acertar, vou penetrar, vou me acertar Não pode vir sentando que agora vou me acertar Vou te currar, vou me acertar, vou te currar, vou me acertar Não pode vir sentando que agora vou me acertar Não pode vir sentando que agora vou me acertar Ela bota a mão no joelho, vai na movimentação Bota a mão no joelho, vai na movimentação Joga o cabelo pra trás, taco xerecão Joga o cabelo pra trás, taco xerecão Taca, 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 taca Taco xerecão, taca, 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 taca Taco xerecão É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Ô rapaz, tá fazendo o que aí, cara? Desce daí, desce daí, meu irmão Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do quequeado Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Aí é funk do momento Cê nem é te dizer o quanto tá pesado, pô Tu quebrou o balanço, aí não dá Aí não tem jeito E tão cedo na via é bola E tão vem na continuação Penetra, penetração Penetra, penetração Minha piroga socando direto Mãe tronha saindo no teu bucetão Penetra, penetração Penetra, penetração Minha piroga socando direto Mãe tronha saindo no teu bucetão Quica no, quica no pau, meu bem Quica no pau, meu bem Vai sentando com a rabeta Igual você não tem pina Quica no pau, meu bem Quica no pau, meu bem Vai, vai sentando com a rabeta Gostozinha igual você não tem Vou penetrar, vou macetar Vou penetrar, vou macetar Não pode vir sentando Que agora vou macetar Vou te burrar, vou macetar Vou te burrar, vou macetar Não pode vir sentando Que agora vou macetar Não pode vir sentando Que agora vou macetar Ela bota a mão no joelho Vai na movimentação Bota a mão no joelho Vai na movimentação Joga o cabelo pra trás Tá com cheiro é pau Joga o cabelo pra trás Taco cheiro é cão Taca, 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 taca Taco cheiro é cão Taca, 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 taca Taco cheiro é cão É o DS de novo, aí cê gosta né?